Mais um livro com tema de guerra mundial? Sim, vocês não vão me ouvir falar muito sobre isso aqui nesse canal, porque é um dos meus temas preferidos para ler. Eu sei que é um tema batido, que é um tema clichê, mas eu gosto e cada vez que eu leio livro sobre esse tema, eu quero ler mais ainda. Mas dessa vez, sobre outra ótica. Então eu vim falar com vocês sobre A Intérprete, da Annette Hess, publicado pela editora Arqueiro. Eu fiz essa leitura com a Erika Murakami, do canal Templo e Literário. Ela também fez um vídeo passando as impressões dela, eu vou deixar aqui no link para vocês conferirem, ou aqui, não sei onde fica. É sempre bom conferir mais opiniões, então eu recomendo que vocês vão lá conhecer o ponto de vista dela em relação a essa leitura. E aqui nesse livro, a história vai se passar alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, especificamente em 1963. Aqui vamos acompanhar a história da Eva Bruns, ela mora em Frankfurt, a cidade já está se reerguendo após alguns anos da Segunda Guerra Mundial, porém, ainda está vivenciando os contratempos e as consequências. A Eva é formada como intérprete, então ela é solicitada para trabalhar nos julgamentos dos campos de concentração de Auschwitz. No começo até ela fica um pouco perdida, porque ela ainda não entende alguns termos que ela tem que transformar, ela tem que ouvir nos depoimentos das pessoas e transformar para a linguagem, como que eu vou dizer para vocês? As pessoas que estão depondo, elas falaram de forma subjetiva ou de outra forma, e ela tem que traduzir aquilo que eles falaram para os eventos realmente que aconteceram na guerra. Mas logo ela pega o jeito, ela estuda lá os manuais, os dicionários que explicam os termos, as formas que são ditas, porém, na medida que nós vamos acompanhando os depoimentos juntamente com a Eva, ela vai descobrindo algumas relações com a família dela. E ela tem alguns flashbacks, alguns sonhos, pesadelos também em relação à juventude dela, à infância, que até então ela não entende, como amar com uma cicatriz na cabeça. E ao longo da leitura a gente já vai fazendo suposições, né? Ela esteve no campo de concentração, os pais dela estiveram, o que aconteceu? Eles eram partidários? Eles foram vítimas? Então a gente levanta vários suspeitos durante a leitura. E quando a Eva tenta abordar os pais dela, questionar um pouco sobre essa época da guerra, eles se desviam do assunto e vão cuidar do restaurante deles que eles têm para poder seguir a vida, e não contam nada para a Eva ou para a irmã dela. Paralelo a esses depoimentos que a Eva tem que ir traduzindo ao longo dos dias, tem várias outras tramas, principalmente com o noivo dela e com a da irmã. Ela namora um rapaz rico, mas eles também estão enfrentando alguns problemas no relacionamento deles, porque o noivo dela não quer que ela prossiga com aquela profissão. Na verdade ele quer que ela se torne uma dona de casa, porque ele tem dinheiro, então ele fala, ó, vou te bancar, você não precisa trabalhar com isso. Mas ela não, ela quer trabalhar, ela quer ter a liberdade, a independência dela. Então a gente vê essa discrepância entre eles e esse abalo que o relacionamento deles passa. Esse noivo dela também tem desejo íntimo de se entregar à fé religiosa, então a gente fica assim, meio durante a leitura, porque a gente vê que ele aquece bastante para a religião, talvez se tornar um padre, alguma coisa assim, mas ele fica meio que em cima do muro. É claro que eu vou falar para vocês, né, que vocês vão ter que descobrir que rumo que vai tomar o relacionamento deles. E por outro lado também tem a irmã da Eva, que aí que eu encontrei o furo na história, sabe? Eu acho que a autora não soube desenvolver. Ela quis construir um suspenso, uma trama em torno dessa irmã da Eva, mas no final eu achei que realmente foi uma grande decepção. E a irmã da Eva, ela é enfermeira, especificamente ela cuida de recém-nascidos, da maternidade, só que ela faz algumas coisas que não são legais. E quando descobre isso, que é revelado, que vem à tona, eu não acreditei. Eu simplesmente li e até comentei com a Erika. Erika, é isso mesmo? Olha o que ela fez e vai ficar por isso mesmo? Não engolir esse desfecho que aconteceu com a irmã da Eva. Achei que a autora fez muito alvoroço em torno disso, e chegou no final e deixou descanteio mesmo, então não gostei. Justamente por isso eu dei um 4 por livro, porque... Não somente isso, mas outros detalhes do livro também, acerca do suspense que a autora levantou em relação ao passado da Eva, ao passado dos pais dela. A autora tentou construir vários suspenses que entusia que tinha sido uma coisa grave no passado. Enfim, no final parece que foi resolvido de qualquer jeito, não era nada daquilo. Pela parte histórica, pelo desenvolvimento, pelo acompanhamento da Eva na interpretação dos depoimentos, eu gostei bastante, porque alguns depoimentos casaram com outros livros que eu li, em relação ao desenvolvimento em Auschwitz, tudo que aconteceu. Então eu gostei bastante disso, mas em relação à construção e algum desenvolvimento, o desfecho que a autora fez, eu acho que ela quis causar, mas no final não causou nada. Mas de qualquer forma, eu ainda assim recomendo, com essas relevâncias, tá? Para vocês saberem, então não ir com muita sede ao pote. Então quando vocês lerem e verem que a autora está jogando muita coisa para vocês, então não esperem um desfecho grandioso, porque vocês podem se decepcionar no final, beleza? Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado por esse livro. Vou deixar minhas redes sociais também, para a gente conversar, para a gente se conhecer por lá, tá? Me sigam por lá, me chamem para a gente conversar, para a gente se conhecer e falar sobre livros, ou seja o que for. E convido vocês a conversar aqui embaixo, se vocês já conheciam, se vocês têm vontade de conhecer essa história, esse livro, sobre esse ponto de vista de uma intérprete. É isso aí, guardo vocês para conversar aqui embaixo, e até o próximo vídeo.